E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é a economia. Os analistas do mercado financeiro estão mais otimistas em relação ao crescimento para este ano e ao mesmo tempo avaliam que a inflação está desacelerando. Mas quem tem todos os detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite para você. O que é que o mercado anda dizendo aí sobre a economia do país? Oi, Roberto. Boa noite a você, a você que está com a gente. Pois é, os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central elevaram a estimativa de crescimento da economia para este ano de 1,68% para 1,75%. E ao mesmo tempo revisaram para baixo a previsão de inflação para este ano também, de 13,82% para 13,8%. Bem abaixo do teto da meta da inflação fixado para este ano, que é de 4,5%. E a gente sabe, né? Inflação mais baixa significa maior poder de compra. O dinheiro rende mais. E então essa perspectiva de inflação mais baixa permitiria ao Banco Central realizar cortes mais fortes na taxa de juros da economia, a taxa Selic, que serve ao mesmo tempo para controlar a inflação, mas que desestimula o crescimento da economia. Apesar disso, dessa perspectiva de inflação mais baixa, os economistas mantiveram a previsão de que a taxa Selic vai fechar este ano, 2024, em 9% ao ano, Roberto. Tá certo, Vanessa. Agora falando sobre isso, em relação ao mês de fevereiro, como é que está a inflação? Já tem algum dado aí que você possa comentar? Pois é, Roberto. Hoje, o IBGE divulgou aquela prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15. E ele fechou fevereiro em uma alta de 0,78%. Essa alta foi puxada pelo grupo Educação. E a gente sabe, né? É o que a gente chama daquele efeito sazonal. Fevereiro é o mês em que há aqueles ajustes escolares. Então, só esse grupo Educação teve uma alta de 5% em fevereiro. E ele responde aí para o 0,3 ponto percentual desse índice como um todo. Alimentos e bebidas tiveram uma desaceleração em fevereiro. Agora, deflação mesmo, só o grupo vestuário. Esse índice, 0,78%, esse resultado do IPCA 15, ele veio um pouquinho mais abaixo do que os analistas esperavam. E eles dizem ainda, os economistas, que há muitos efeitos sazonais, como o eixo da educação, impactando o índice de fevereiro. Então, a tendência é de que essas pressões diminuam ao longo dos meses, Roberto. Tá certo. Então, Vanessa, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.